Música Nós vamos conversar sobre esportes, em especial vôleibol. Vamos apresentar para a rede pública de televisão aqui em Bauru, através da TV Câmara, a Anatiemi Takagi, de Nova Mutum, Mato Grosso. Estou citando a cidade para apresentar ela, mas na verdade para tentar descobrir uma coisa que eu sempre pergunto para as atletas de alta performance, para estimular os jovens, Ana, agradecendo a sua presença aqui. Como foi a sua origem? De lá já foi uma seletiva, apareceu o Minas Tênis Clube, mas não é tão simples assim para todo mundo que está lá, a sua geração. É verdade, todo mundo me pergunta, nossa, como que te acharam lá? Mas teve todo um processo, assim, eu comecei muito cedo, minha mãe sempre gostava de vôlei, sempre me levava dos treinos delas, mas não jogava profissionalmente, né? Aí fui crescendo já no meio do vôlei. E eu sempre quis um pouco mais e apareceu a oportunidade de sair de Nova Mutum e ir para a capital, né? Cuiabá. E lá a gente jogou mais campeonatos, comecei a jogar os campeonatos brasileiros, viajar um pouco mais, até que apareceu uma seletiva da Seleção Brasileira Infanto, lá em Mato Grosso. Eu acho que tinha umas 15 meninas e eu fui a única que foi selecionada para ir para a Seleção. E Minas, no caso, porque já era um berço da sua geração com a potência que a gente conhece hoje da equipe. Ou não? Foi uma questão de proximidade ou outro fator? Não, foi porque era um clube muito tradicional, né? O Minas Tênis Clube, todo mundo falava muito bem da estrutura, o tanto que você pode crescer lá dentro e do que eles investem na base. Então, foi uma opção. E Belo Horizonte, sempre assim, eu tive muita vontade de conhecer, né? Então, eu falei assim, não, eu vou para o Minas. Porque na época também apareceu uma oportunidade de ir para Osasco. Aí eu optei para ir para o Minas. O colegial você fez onde? Para fazer uma referência com a educação física, que a gente recupera também, aproveitando as atletas de alta performance, a relação com a educação escola, que de lá, parece óbvio, mas vão surgir as oportunidades de enxergar novos talentos. É, eu comecei ganhando uma bolsa de estudos, né? Por isso que eu acho que eu dei um passo maior no voleibol, porque apareceu essa oportunidade de sair de uma cidade pequena, ir para a capital e estudar, ter uma escola melhor. E eu estudei, comecei em Nova Mutum, aí eu fui para Cuiabá e daí eu terminei lá em Belo Horizonte. Legal, agora você contou para a gente aqui fora do ar que você não começou como levantadora e depois você teve que adaptar ou fazer uma outra escolha. É, na verdade, eu era atacante, aí chegou uma época que o meu técnico falou, olha, você é muito baixinha, você vai ter que ser levantadora. Aí eu queria parar de treinar, eu fui para casa chorando, falei, mãe, ele quer que eu vire levantadora, olha, eu não quero, eu quero atacar, eu quero fazer ponto. Aí fui me adaptando, adaptando, só que quando eu fiz 13, 14 anos, eu comecei a crescer muito. Aí já não dava para voltar atrás mais. Você tem 1,89, é que naquela fase, naquela escolha, você não tinha essa maior soltura. Nada, devia ter 1,75, muito menos. Tem essa correlação com o futebol, com os meninos que querem todos fazer gols e não querem servir como é a função do meia, por exemplo? É, eu acho que isso é quando a gente é mais nova, né? Hoje eu sei a importância que tem uma levantadora, eu acho que é uma posição de muita responsabilidade, assim. Talvez se eu fosse antes, eu não escolheria de novo, não? De novo, não. E como você lida com essa ideia, eu digo do ponto de vista psicológico, tentando traduzir um pouco as suas emoções internas, da relação com o esporte que você gosta, gosta, para as outras pessoas que não atuam em alta performance, de entender o jeito e o perfil de cada uma das jogadoras e estar na sua mão ali para onde vai a bola. Exatamente, é complicado. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro no jogo, porque às vezes uma não está bem, às vezes você não pode gritar com uma, às vezes você tem que ser mais calma, às vezes você tem que dar um puxão de orelha. Então, acho que isso a gente ganha com a vida, assim, né? Com a experiência, jogando, é... Acho que quanto mais passa o tempo, mais vivência você vai tendo disso e conhecendo as jogadoras. Agora, isso da relação sua com as levantadoras, agora vamos inverter. E do técnico com você, porque você também tem os dias em que não está bem. Como funciona essa química aí da relação? É, na verdade, não tem muito isso, né? Eles sempre querem que a gente esteja bem. Então, a gente, se não estiver bem, vai tomar bronca, vai levar pro chão de orelha e a gente tem que estar acostumado com isso, né? Tem que estar aberta pra receber a crítica. À medida que você vai jogando, lógico, uma temporada inteira ou mais de uma com a mesma atleta, chega ao ponto de você identificar, poxa, a Mari não está muito legal hoje. Chega ao ponto de você ter essa sensação ou a conversa no dia a dia acaba te dando esses feelings? Não, eu acho que isso é a melhor coisa que tem. Eu acho que quanto mais tempo você joga com a mesma equipe, mais você conhece, mais você sabe lidar, mais você sabe o momento de cada uma. Acho que só, às vezes, só no olhar, a pessoa já sabe o que você está pensando, o que você está sentindo. E isso é bom, né? Porque daí você pode ajudar. Que peso tem na relação do jogo, que o vôlei não é, teoricamente, um esporte de contato do ponto de vista físico, mas é um esporte de muito jogo emocional em relação à outra equipe, de você também sentir os momentos do outro que está do lado da quadra. É, isso é importante também, né? Porque tem umas horas que você vê que o time do outro lado está abalado, então você tem que aproveitar, você tem que pegar mais firme e, ao mesmo tempo, às vezes, você vê que está muito agressivo e você tem que controlar aquilo ali também, né? Para não ficar um jogo de maluco, assim, né? Então, acho que tudo é um feeling que você tem, né? Eu ia falar de explorar, inclusive, em detalhes. As pessoas não conseguem entender, a gente fica trocando informação com o público lá fora. E eu também, olhando, eu acho fantástico, mas, ao mesmo tempo, um enigma. Por que que, numa mexida, o técnico consegue mudar a cara de um jogo, o time, de repente, estava muito bem e começa a ficar muito mal? Essas volatilidades do vôlei. É, eu acho que eles estudam muito, né? Eles sabem, eles conhecem cada atleta que eles têm, eles sabem que, talvez, naquele momento, seja apropriado colocar aquela jogadora que ela pode mudar a cara do jogo, ou, às vezes, também, vou tirar essa porque não está legal e tem... Ele conhece as peças, né? Tipo, um quebra-cabeça, ele tem que ir montando para tentar achar o ideal. Se você fosse atacante, eu ia te perguntar, no outro sentido, se você era destra ou canhota. No caso da levantadora, se isso interfere em alguma questão do posicionamento, referencial de espacial na quadra? Eu não sei. Talvez, para passar a bola de segunda, seja mais fácil, né? Que é o momento que a gente pontua, né? Você é destra ou canhota? Eu sou destra. Agora, do ponto de vista de referência de posicionamentos, a repetição, o fundamento, acaba transformando qualquer lado da quadra igual? É, fica igual. Acho que isso aí não interfere muito. Acho que para atacante é mais importante porque complica o bloqueio do outro, do adversário, né? Que tal essa experiência de sair lá da Turquia, por exemplo, sair do Minas, rodar o país em grandes equipes, a seleção brasileira, e estar aqui em Bauru, no Conciligue, uma cidade de porte-médio do interior do estado de São Paulo? Olha, a Turquia foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Eu acho que eu não estava bem no Brasil e fui. Fui embora. Foi bom. Dei uma relaxada porque lá o nível não é tão alto igual o do Brasil. Então, aqui estava meio estressante para mim, sabe? É muitos anos. Eu não sou velha, eu sou novinha. Claro. Mas eu já tinha passado por muita coisa, assim. Então, eu fui para fora, dei uma respirada e lá eu consegui organizar a minha cabeça, ver realmente que o Brasil é um lugar muito bom e que lá não se treina tanto. Então, a gente tinha um tempo maior, assim, para descansar, para ter uma vida fora do voleibol, assim, e conhecer os lugares. E foram dois anos, assim, profissionalmente maravilhosos e pessoalmente também foi incrível. Explica essa rotina e não se treina tanto. Para a gente ter a ideia de comparação da rotina que eles usam para treinar, fazer as formações do time, as questões táticas e tal, e os calendários dos jogos em relação ao Brasil. O calendário é igual, né? A gente joga dia de semana e final de semana, mas o treino, a intensidade é muito menor. Até porque não é em todo lugar que as jogadoras têm o mesmo nível que as jogadoras têm aqui no Brasil. Aqui você tem que treinar em alto nível o tempo inteiro, porque sempre vai ter alguém no seu calcanhar ali te beliscando para roubar o seu lugar. E lá, não, lá, tipo, você foi contratada e você tem que jogar. Então, o treinamento, assim, meio para eles, não importa, sabe? A hora que o juiz apita lá que começa o jogo que você tem que render. O campeonato turco, dá para comparar o nível conosco? Pelo menos da liga principal onde você jogou? Hoje em dia, sim. Eles estão numa evolução, assim. Tem uns quatro, cinco times muito fortes e o resto aí nivela, assim. Aqui no Brasil é diferente. Todos os times você vê que são nivelados, assim. Então, lá a briga é mais em cima, assim. Diferença de escola, de forma de jogar. Você sentiu, que impressão você teve sobre essa passagem por lá? É, aqui no Brasil, joga-se com muito mais velocidade. Lá, como tem umas meninas muito grandes... São naturalmente mais lentas? São naturalmente mais lentas. E a bola fica mais alta. Para citar uma questão corriqueira aqui do esporte, em si, o último jogo, por exemplo, com a seleção do Japão, agora, enquanto estava o Pan-Americano, não sei se era o Grand Prix, se era na Liga, enfim, é irritante ver como os seus descendentes têm uma capacidade de não deixar a bola cair no chão. Chega a deixar a gente nervoso. Mas aquilo ali é muito treinamento. Eu já fui para o Japão e eu já vi um treino delas. É assim, você que está sentado de fora, você começa a cansar de tanto que elas correm, elas treinam, elas caem. Um teste de paciência gigantesco mesmo. Exatamente. Eu treino, assim, muito mais defesa do que qualquer coisa que elas treinam. Então, por isso que é complicado jogar contra elas, porque a gente, brasileiro, perde a paciência, né? Você ataca forte, defende. Ataca forte e defende. Então, aí acaba que uma hora a gente erra, né? De tanto que a gente perde a paciência. Então, jogar contra elas, assim, tem que ter a cabeça bem no lugar. Usando de novo como linguagem próxima, pelo menos daqui eu conheço mais o futebol, às vezes a gente quer um meia campista, cabeça boa, calma, que sabe cadenciar o jogo, sabe jogar com o time e um cara lá na frente que seja brigador com os zagueiros, que sabe ser provocado. Tem isso no esporte, no vôlei, eu digo, de característica de puxa, eu gosto desse perfil aqui, independentemente das outras relações dos outros atletas no dia a dia? Tem. Acho que eu sou muito paciente, eu sou muito calma. Aí já tem umas atacantes que são mais nervosas, né, irritadas. Eu acho que tem que ser assim. Eu, toda ação do jogo eu toco na bola. Então, eu tenho que estar com a cabeça sempre mais tranquila e cabeça focada mesmo no jogo. E elas não, elas precisam de agressividade, elas precisam estar no jogo o tempo inteiro. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, mas eu conheço muitas levantadoras que são estressadas também. Na televisão, o vôlei passa uma ideia de fair play o tempo inteiro, que todo mundo é educadinho, que afinal, o contexto que acontecer, de vez em quando acontecem uns arrombos lá. Tem provocação ou não tem? Tem bastante, tem bastante. Por não ser um esporte de contato, acho que tem bem menos que... Claro. Que esse basquete, handball e futebol, né? Mas tem sim umas olhadinhas, né? Quando dá um bloqueio assim, dá um gritinho na cara, tem bastante. A sensação de você disputar um campeonato pelo interior e de ter essa rotina... Quanto para as pessoas, eu estou querendo falar da cidade um pouquinho aqui. que os tempos são tão bem divididos que você acaba tendo pouca oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Te apresentar e ficar te fustigando sobre detalhes para apresentar você para a comunidade local. Não, é... Eu tenho duas semanas que eu cheguei e a minha rotina hoje é casa, academia, quadra, casa, academia, quadra. Assim, não tive muito tempo ainda. Mas me parece ser uma cidade muito boa. Por enquanto, me falaram que não está calor ainda. Eu já estou morrendo de calor. Está bastante seco o ar aqui. Está seco. Vai piorar, teoricamente, até outubro. Eu já joguei em Araçatuba, né? Também. Lá era bem calor também, mas... Assim, por enquanto eu estou encantada com a cidade, assim, sabe? Tudo é bonitinho. Outro dia eu fui jantar, fui lá na Getúlio, dei uma passada lá só para conhecer um pouquinho, assim. Mas eu acho que eu vou ter tempo ainda, sabe? Eu acho que essa fase inicial de adaptação não é tão simples também, né? Porque você não conhece, você não sabe tudo. Você tem que ligar para alguém. Onde é que fica isso? Onde é que eu compro aquilo? E acaba que você perde muito tempo com isso, sabe? Eu acho que depois, quando souber onde fica cada coisa, eu acho que vai ficar mais fácil, assim. E ainda ficam os jornalistas ligando para a assessoria de imprensa e pedindo para tirar o dia de folga dela, um espaço dos treinos para vir para lá. Não, mas a gente tem que se ajustar também, né? Vem aqui para atender vocês. E eu acabei de sair da academia, eu treinei, fui para a academia, aí o Fábio me pegou lá e a gente veio. Para aproveitar, então, que você citou um dia só, da rotina, acabou de sair da academia, treinou, veio para cá, vai dar entrevista, e a tarde? A tarde volta para a quadra de novo. Para treinar? Para treinar. Como é que você está sentindo o ambiente do time, a relação de uma equipe que está em formação, com atletas reconhecidas como você? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito nesse time, que é um time muito jovem. Eu acho que quanto mais jovem, eu acho que é mais fácil de você lidar com as pessoas, sabe? Porque está todo mundo querendo muito, de todo mundo buscando muito, buscando um espaço, ou querendo mostrar alguma coisa. E eu acho que isso é muito bom. Eu gosto muito, mas eu sempre trabalhei em times que eu era mais nova, e agora eu estou na faixa também de idade do time, né? Então, é bacana. O Chico, ele cobra muito da gente, ele briga muito, mas a gente sabe que é para tentar tirar o nosso máximo, e a gente está sempre dando o melhor. Tá. Essa ideia da preparação do time, quanto tempo dá para ter uma referencial para quem está em casa, que o time fica, que a gente chama em ponto de bala? Olha, agora está em trozamento, condição de jogo, a forma do técnico jogar, e lógico, a preparação física. Eu acho que não tem um tempo certo, assim. Eu acho que quanto mais a gente jogar, mais a gente vai entrosar, mais a gente vai se conhecer, mais a gente vai saber exatamente o que o Chico quer, o que ele não quer, assim, mas eu não sei te falar um tempo exato, assim. Por exemplo, agora eu só sei que é muito recente. Tem duas semanas que eu cheguei, tem duas semanas que o nosso time está completo. Então, assim, é muito, muito pouco. Muito pouco. Eu acho que quanto mais jogar, vai vir agora o Campeonato Paulista, depois ver a Superliga, eu acho que com o tempo a gente vai aprimorando, assim. E saber, lógico, com a bela iniciativa do Conselho Liga, de formação de uma equipe forte, do ponto de vista médio, que mais vai disputar a Superliga com Timastos. É verdade. Eu nem queria voltar para o Brasil, eu queria continuar na Europa. Aí o pessoal da Conselho Liga me ligou e me apresentou o projeto, muito legal. Eu fiquei super empolgada e falei, ah, eu acho que está na hora de voltar para o Brasil. E estou amando, o pessoal muito bacana, o pessoal da Conselho Liga, todos os patrocinadores sempre dando apoio para a gente, manda mensagem, vê se está tudo bem. É muito, muito bacana. Já conheceu o sanduíche com rosbife e picles? Eu ainda não tenho oportunidade. O bauru, que é diferente do que se faz lá fora. Casimiro de Abreu, Pinto fez, eles misturam com, enfim, ele tem várias fórmulas, vários temperos e misturas. Mas tem, passa no Esquinão, que é muito gostoso lá. Eu ia falar para você da sensação dessa fase de transição da seleção, tentando tirar de você, como você vê a seleção brasileira, lógico, esperando a Olimpíada do ano que vem, que é a vitrine que a gente está aguardando aqui. É, acho que todo atleta profissional, ele treina e almeja chegar na seleção, né? Esse ano eu disputei o PAN com eles e depois eu pedi dispensa para me apresentar aqui, porque eu achei que lá só acaba final de outubro agora. Ok. Então, seria, eu ficaria muito tempo lá e eu perderia muita coisa aqui em Bauru, né? Chegaria muito em cima da hora, assim. E eu não queria, eu queria viver tudo, assim. Ver o processo inteiro. Ver o processo inteiro com o time. Talvez eu pague algum preço por isso, né? Você pedir dispensa não é fácil também. Mas a gente tem que buscar sempre, assim. Não é fácil chegar lá, não é fácil se manter lá. E agora eu tenho que correr atrás para voltar para lá. Agora, é um processo, lógico, de seleção nesse nível, né? E só cabe um grupo de atletas, aquele número específico de convocações, mas de relação de conversar com a ambientação e conversar com o nível de José Roberto Guimarães, deve ser uma sensação muito boa do ponto de vista de atleta. É bacana, você aprende muita coisa. Assim, é muita informação. Ele era levantador, né? Então, as levantadoras lá sempre treinam a mais, sempre um detalhezinho aqui na perna, um detalhezinho aqui no braço. Então, você tem que sempre ficar ligada para não perder nada, né? Você viveu como menina a fase o quê? Da era fofão? Não sei se é ela a questão de referência na sua posição para poder acompanhar e comentar. Era, tinha a Fernanda Venturini e tinha a fofão. Eu era pré-mirim no Minas e a fofão jogava no adulto lá e eu ficava lá olhando o treino dela, assim, babando. E agora, só joguei contra, eu nunca joguei junto com ela. Nunca junto? Não. Tá. Levantador e atacante, como você se adaptou agora olhando? Lógico, são posições completamente diferentes, mas se você precisasse um dia desenvolver a outra função, é possível isso em alta performance ou não? Especializou numa posição, é muito difícil fazer essa modificação. É muito difícil, para mim seria muito difícil, porque vai mudar tudo, vai mudar fisicamente. Tipo, o meu ombro talvez não aguentaria atacar, entendeu? Porque eu não fui preparada para isso. Essa é a ideia, por exemplo, da fadiga, do detalhe, que as pessoas, o leigo do dia a dia não tem a menor noção. Atacante tem que saltar o tempo inteiro, talvez o meu joelho também não aguente, entendeu? Talvez hoje seria muito tarde, mas quando você está na base, você ainda tem o tempo de escolher e aperfeiçoar na posição que você quer. Mas acho que eu não conseguiria. Usando a expressão do dia a dia, chega no final de temporada, por força de toda essa rotina, alta performance, enfim, de explorar o máximo do atleta, é claro, chega no caco, lá no final. Chega acabada. Chega assim, rezando para acabar logo, ter férias, porque é muita exigência, assim, fisicamente, você fica esgotado. Se você não se cuidar, assim, a temporada inteira, não aguenta chegar no final de uma temporada, tipo, jogando em alta performance ainda. Por isso que disciplina é uma questão de repetição. Ela é necessária ao extremo. Acho que mais importante do que o treinamento é o descanso, né? Tipo, se a gente treinar muito, então, dê um tempinho. Tipo, quando eu tenho folga, eu não vou passear. Eu vou dormir, porque eu não aguento, assim, fico muito, muito cansada. Entendi. Tem um detalhe que, uma entrevista com Osmar de Oliveira, eu guardei para comentar nos outros esportes, a gente passou de passagem por esse tema. Que é o que ele chamava de inteligência emocional. Que ele acha que no esporte de alta performance, era a opinião dele em livro, que os atletas e as questões de treinos e exigência física chega num tal ponto que a inteligência emocional ia fazer a diferença, ou já faz a diferença. O que você acha a respeito? Não, eu acho, eu acho que, é... Tipo, tem dias que você está tão cansada que você começa a cometer muitos erros. E o que você... O que eu acho, assim, que eu tento buscar muito? Não deixar que a fadiga atrapalhe o meu rendimento, sabe? Eu acho que no momento, quanto mais cansado você está, mais inteligente você tem que ser para economizar energia e fazer uma boa ação, né? Uma busca de autocontrole ali. Por mais cansado que você esteja, assim, é naquele momento ali, é propício para você cometer um erro, né? Você está cansado, você não está aguentando. Aí você tem que dar uma respirada, e tipo, não, é a partir de agora que vai fazer a diferença. O outro time está cansado também, vai fazer a diferença quem for mais inteligente. E se superar o tempo inteiro. Exatamente. E ser testado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você, para ter essa válvula de escape, essa catarse, você faz o quê? Ouve música, cozinha, passeia, dorme, enfim. Eu gosto muito de ouvir música. Tipo, depende do momento, assim, o tipo de música, porque eu sou muito eclética também. Se eu estiver num momento mais nervoso, assim, eu tento escutar uma música para dar uma relaxada. Se eu estiver mais, né, cansada, aí você dá um ânimo. Também gosto de cozinhar, também gosto de cinema. Tem os momentos, assim, para dar uma... Eu citei a seleção e não fiz a pergunta seguinte. A fase de transição que você viu lá, pode acompanhar ainda que rapidamente, porque você acompanha a vôlei da seleção brasileira, dividiu em duas equipes, para quem não sabe, para as duas competições em função do PAN. Nós estamos numa boa? Essa remodelação é natural? A gente está num bom estágio? Eu acho que tem... Os Estados Unidos estão na nossa frente, assim. Mas a gente sabe que o Brasil tem grandes jogadoras. Com certeza vai chegar na Olimpíada bem, para brigar. Só que o que a gente viu, tanto no PAN quanto no Grand Prix, é que a gente está atrás deles, assim. Tem que buscar muito. Eles vêm com essa forma de convocar muitas atletas e formar, tipo, dois, três times há muito tempo. Há muito tempo. Então, elas já estão mais rodadas. Isso no Brasil não era tão comum, assim. Talvez seja uma fórmula boa, para a gente começar a pensar, né? É, porque você começa a testar todas. Todo mundo roda, né? Todo mundo joga, todo mundo viaja, assim. Todo mundo ganha experiência. E aí, quando chegar, numa Olimpíada, você tem 30, mas na Olimpíada vão só 12. Então, isso dá dor de cabeça para o técnico, né? Porque ele dá muita gente para ele escolher só 12. Mas, com certeza, dessas 12, ele teve opção de escolher, assim, umas 20, que estavam em um bom nível, né? E aqui no Brasil, eu senti, assim, que era mais, sempre, assim, um grupo mais selecionado mesmo. Mais selecionado. Isso. E esse ano foi bacana, porque teve muita gente que foi a primeira oportunidade que teve, teve muita gente que nunca tinha disputado um campeonato importante, tipo o PAN. Eu nunca tinha jogado o PAN. Foi muito bacana, sabe? Foi uma experiência e tanto, assim, que eu acho que, falei, se o PAN, assim, imagina a Olimpíada, né? Nossa. Melhora ainda mais as sensações para querer estar lá. Exatamente. Ana, muito obrigado. Obrigado por você dividir a sua agenda conosco para apresentar a gente para a comunidade, da rede pública. Enfim, boa sorte para o Conselig, claro. Muito obrigada. Você se vê bem aqui. E eu espero todos lá torcendo pela gente, que a gente tenha muito boa sorte e faça uma boa temporada. Claro. Só dar um pulinho na quadra, se divertir com o esporte e acompanhar, apoiar o time de nossa cidade. Isso aí. Até o nosso próximo programa. E aí E aí